Música 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 Os caras foram rápidos Música Muito bem senhoras e senhores Vamos para mais um combate Vitor versus Paulo O Vitor aí com os detalhes em azul E o Paulo com os detalhes em vermelho E os dois já começam a trocar porrada ali no centro do octógono Tenta o Paulo, chute, responde o Vitor Paulo mais uma vez Três chutes na sequência Vitor balança a cabeça Negativamente Não Foi contundente Os seus golpes Faz dois no centro Tenta mais um chute baixo Ali o Paulo Tenta a combinação com as mãos Boa sequência agora aplicada pelo Paulo Chute forte, uma bicuda para cima do Vitor Vitor tenta reagir, tem que responder Vitor Bom chute agora Bom chute agora Outro chute Paulo vem aplicando bons golpes Principalmente low kicks Tenta um chute alto O Vitor tenta responder Alemãozinho separa, apanha a luta de novo no centro do octógono Dez segundos para acabar esse round Tenta uma joelhada do Paulo agora O Vitor responde, tá aí Fim de round Daqui a pouco Teremos o segundo É para te desanimar Segundo round para você aí Luta entre Vitor e Paulo O Vitor aí está com shorts azul E o Paulo com shorts amarelo e preto Representando o córner vermelho Aí o Paulo Mostrou que está na disposição Entrou com o jeve bonito Limpo no rosto do Vitor Vitor reage Contra a golpeia ali Com um chute na costela Coloca as costas do seu adversário na grade E aplicar uma joelhada Chegou o Alemãozinho e separou Muay Thai Amador X1 Combat Esquerda, direita Separa o Alemãozinho e põe no centro de novo do ringue Centro do octógono Sem muita pressão agora os golpes Mais pontuando do que para nocautear o seu adversário Chute baixo ali do Paulo Tenta responder ali o Vitor Ajoelhada do Paulo O Paulo tenta aplicar umas joelhadas ali Vitor Golpe na linha de cintura Mais um chute Vai acabar o segundo round Tá aí Fim de segundo round Daqui a pouco teremos o terceiro e último Terceiro e decisivo Vambora Vitor versus Paulo Barbosa Chute do Paulo Chute baixo Chute forte Mais outra bicuda Tentou a terceira bicuda E conseguiu Aproxima ali Tenta um tipe ali O Vitor Segura na guarda O chute ali Aplicado pelo Paulo Outra bicuda Aplicada pelo Paulo Quase hein Quase vai em outra Low kick Tenta outro chute O Paulo tá abusando dos chutes ali Não tá economizando não O Vitor precisa dar uma reagida Tip do Vitor O Leomãozinho pé de briga Pé de luta dos dois Combate Chute na região da linha de cintura Tenta responder o Vitor Agora vem tentando aplicar uma sequência O Paulo Ajoelhada Chega o Leomãozinho Separa a luta entre os dois E coloca ali no centro do octógono Marca ali a região dele de cintura Tenta um outro chute O Paulo Consegue mais um chute Outro chute bem aplicado pelo Paulo Antes de aplicar o terceiro Acabou recebendo um tipe ali Um pisão frontal do Vitor Rapaz os golpes do Paulo Estão entrando agora Entrou o joelho Mas é fim de luta Acaba o combate E o que fica é isso aí Os dois atletas se abraçando Daqui a pouco conheceremos o vencedor O resultado oficial deste combate Após três autos de dois minutos Os juízes pontuaram Vitória por decisão O Madrid E o corner vermelho Para o Barbosa E o que fica é isso aí Amém.